Alô, Niterói! Alô, São Gonçalo! Olha, viradouro chegando! E o teatro consagrou, o teatro consagrou Vida de passagem, a viradouro meu amor Quais a homenagem? O teatro consagrou, o teatro consagrou Vida de passagem, a viradouro meu amor Quais a homenagem? É show! Abram as cortinas E o show vai começar É manhã de sol, o roxo não vem despertar Voa vai tocar no seu coração Amor! Nessa delícia planta emoção Em cada gesto e cada expressão Em cada lágrima faz sorrir Tira e pá, brilha a voz dos grandes musicais Nesse palco, os artistas mortais Hoje vão te abrir, se o vento soprar Eu vou, deixe o dom me levar Amor! Vou em busca de um ideal No meu sonho de carnaval Se o vento soprar Eu vou, deixe o dom me levar Amor! Vou em busca de um ideal No meu sonho de carnaval Em toda forma Em toda forma de arte Uma luz acendeu A boca d'água faz parte Dos seus encontros com Deus Viado em um novo amor A vida de uma estrela da canção Em uma noite de esplendor A malha foi a sua inspiração E quando o sol se põe Desce uma estrela Lá do céu Vem reviver Ao seu lado de vir O seu mais brilhante papel E o teatro consagrou O teatro consagrou Vasco, viva é de passagem A vira por o meu amor Faz ajum Romanagem E o teatro consagrou O teatro consagrou Viva é de passagem A vira por o meu amor Faz ajum Romanagem O teatro consagrou Viva é de passagem É manhã de sol, o chinol vem despertar Boa, 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 vai tocar o seu coração Amor, nessa menina, quanta emoção Em cada gesto, em cada expressão Em cada lágrima, vai sorrir, diripar Brilha a voz dos grandes musicais Principal dos artistas mortais Hoje em volta já não, se o vento soprar Eu vou, eu vou, deixa o sol me levar Eu vou, 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 vou Eu vou, 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 O Teatro Consagrou O Teatro Consagrou O Teatro Consagrou A vira todo o meu amor Faz a homenagem O Teatro Consagrou O Teatro Consagrou O Teatro Consagrou A vira todo o meu amor Faz a homenagem Minha bateria Medalha de Ouro Alô, alô, alô Alô, minhas baianas Vamos lá, velha barra Beleza, 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 beleza Boa 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 Bo